Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 21 de julho de 2023, 15ª semana do tempo comum, sexta-feira, primeira leitura, leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo, No décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis escolher tanto um cordeiro, como um cabrito, e deveis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte, o que sobrar devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins singidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis as pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que há vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome. Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.